Música 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 Cego Churrasqueira controle remoto Música 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 Oi recht Música Não, a gente tá bem baixinho, podia estar um pouco mais alto Música 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 É isso aí? É isso aí? Muito bom! Começa no Lula! 3.. 2.. Será que eu vou fazer ela O que É esse! É esse! Eu gostaria de agradecer Eu vou sempre estar em seu lado Porque você fica longe de uma vez Eu vou te dar um amor Oh, don't you know, don't you know Oh, don't you know V-I-O, V-I-E, 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 V-I-E V-I-E, 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 V-I-E V-I-E, 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 V Não é isso, não é isso, não é isso É maldito, é maldito, é maldito, é maldito, é maldito Nossa, a música é o que é que eu quiser Ai, 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 ai Tchau Eu soube de ninguém, eu soube de nada Tchau Ele está falando sobre essa música. Sim, 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 sim. É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí, gente! Amém são dois